Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma variação da guarda laçada, certo? Meu parceiro Fumaça aqui vai me ajudar, segue no Instagram aí, certo? Então nessa coisa eu vou mostrar essa variação, esse ataque da guarda laçada Você chega aqui na guarda aberta, vai laçar o braço do cara Ele, logicamente, vai querer passar pro outro lado, mas se ele passar por esse lado também serve, certo? Se ele passar por esse lado, você vai dar o giro, vai dar o rolamento e vai cair na homoplata, certo? Aí daqui você já segura o quadril e finaliza Fazer mais uma vez Se essa variaçãozinha do triângulo, da homoplata, da guarda laçada, né? Você guarda a laça, ó Gira e já cai na homoplata, certo? Vamos lá de novo, se o cara girar você já soa por cima Não deixando o cara girar, ó Lembra que essa é uma raspagem da guarda laço Já vai direto pra homoplata, certo? Vou mostrar mais uma vez, ó Na guarda aberta aqui, laçou O cara levantou pra querer passar, você vai dar o rolamento e vai cair na homoplata A gente segura um quadril aqui muito importante pra ele não capotar como na primeira vez Que eu mostrei Então agora eu vou mostrar a mesma variação da guarda laçada, só aqui No triângulo, certo? Você laça aqui, ó O cara vai querer passar Vai emborcar e já vai entrar pra dentro, dando o triângulo Certo? Essa variaçãozinha também pode ser feita Beleza? Então tamo junto Até a próxima Osss Transcrição e Legendas Pedro Negri